Pediram-me que calculasse a probabilidade de se ganhar o jackpot do Mega Millions. Por isso, decidi fazer este vídeo sobre isso. Em primeiro lugar, vamos lá ver o que significa ganhar o jackpot. Haverá duas tómbolas de bolas. Numa delas, há 56 bolas. Na outra, 46. Nesta tómbola, há 46 bolas. Vão tirar 5 bolas desta tómbola e é preciso acertar nos números exatos dessas 5 bolas. A ordem é irrelevante. Vou desenhá-las. Uma bola, vou sombreá-las para aparecerem mesmo bolas. Duas bolas, três bolas, quatro bolas, cinco bolas. Só temos de acertar nos números, seja por que ordem for. Isto é, de uma tómbola com 56 bolas. Depois, é preciso acertar a Mega Ball. Vamos tirar uma bola dali, que corresponde à Mega Ball. Tiramos uma dali. Como é evidente, será uma em 46, de uma tómbola de 46. A chave vencedora será, basicamente, uma das possibilidades de números que podemos tirar daqui, basicamente todas as combinações de 5 bolas brancas, vezes as 46 possibilidades que podemos ter para a Mega Ball. Há duas formas de calcularem as combinações das bolas brancas. Se estiverem habituados a pensar em termos combinatórios, estaremos a dizer que, de um conjunto de 56 objetos, vou escolher 5. Então, isto será combinações de 56, 5 a 5. Ou então, se quiserem ver isto como uma forma mais conceptual, antes de tirar a primeira bola, terei 56 possibilidades, uma vez que não substituo a bola. Quando for tirar a bola seguinte, só terei 55, depois só terei 54, depois 53 e, por fim, 52. 52 porque já tinha tirado 4 bolas. O resultado da multiplicação destes números corresponde ao número de arranjos sem repetição. Ou seja, quando a ordem porque saem os números interessa. Mas, para ganhar, não é preciso tirá-las por esta ordem. Só temos de tirar estes números, seja por que ordem for. Então, temos de dividir isto pelas diferentes possibilidades de ordenar as 5 bolas. Vamos dividir isto pela quantidade de ordens possíveis para as 5 bolas. Se estamos a ordenar 5 objetos, o primeiro pode ocupar 5 posições, para o segundo só restarão 4 posições, depois já só haverá 3 posições, depois 2, e, finalmente, o quinto objeto estará completamente condicionado, pois já teremos escolhido as outras 4 posições. Então, restará apenas uma posição. Ao calcularmos esta parte, ficaremos a saber todas as combinações de bolas brancas. Vamos lá calcular. Então, relativamente às bolas brancas, temos 56 vezes 55 vezes 54 vezes 53 vezes 52. E vamos dividir isto por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Não valeria a pena multiplicar por 1, mas vou fazê-lo na mesma. Isto dá aproximadamente 3.800.000. Vou tirar a calculadora do ecrã para poder escrever. Isto dá 3.819.816. Este é o número de possibilidades. A probabilidade de acertar apenas nas bolas brancas será 1 sobre este valor, assumindo que fazemos apenas uma aposta. Depois, há 46 possibilidades para a bola laranja. Então, vamos multiplicar isto por 46. Isto dará, ao multiplicar por 46, vou buscar a calculadora outra vez, Vamos multiplicar a resposta anterior por 46. A ANS significa a resposta anterior, vezes 46. Dá pouco menos do que 176 milhões. Isto é, vou escrever o número, dá 175.711.536. As hipóteses de ganhar com uma aposta, porque isto corresponde ao número de possibilidades, e por 1 ou 2 euros estamos a apostar apenas numa dessas possibilidades, as hipóteses de ganhar serão 1 sobre este valor. Para contextualizar, pesquisei na internet a probabilidade de sermos atingidos por um raio ao longo da nossa vida. A probabilidade de sermos atingidos por um raio ao longo da nossa vida é aproximadamente 1 em 10.000. 1 em 10.000 possibilidades de sermos atingidos por um raio ao longo da vida. Podemos dizer que a probabilidade aproximada de sermos atingidos por um raio duas vezes, ou vendo de outra forma, a probabilidade de eu e o meu melhor amigo sermos atingidos por um raio, de forma totalmente independente, não estando perto um do outro, será igual a 1 sobre 10.000 vezes 1 sobre 10.000. Isto dará 1 em... Teremos de ter 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 em 100 milhões. Então, a probabilidade de sermos atingidos por um raio duas vezes ao longo da nossa vida é quase duas vezes superior, isto é um número muito aproximado, ao de ganharmos o jackpot do Euromillions. porque o corpo do Euromillions